E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, estou aqui novamente, Gesiel Taveira, já apareceu nesse canal aqui, e hoje está de volta, quem não conhece, ele tem um canal que fala de tecnologia, também você deve conhecer, se a gente fala de chama, a galera sempre conhece, de qualquer forma, o canal dele vai estar aqui nos cards, beleza? E aí, é o seguinte, eu e o Gesiel, a gente testa muito o aparelho da Xiaomi em várias empresas, e quando a gente testou o Redmi Note 7, o que a gente tinha de concorrência para o Redmi Note 7? É, naquele tempo, quase nada, né? Quase nada, não tinha nem... Pra bater de frente com ele, comparando preço... Impossível. Era muito difícil. Tinha o Mi 8 Lite, que muita gente ainda comprava. Sim, sim, mas aí perdia muito em bateria, tinha... Não tinha entrada pra fone... É, tinha uns pontos negativos que faziam com que a galera optasse muito mais pelo Redmi Note 7. Aí você está se perguntando, por que que estão falando nele? Porque a gente está com o seu sucessor, né? Que é o Redmi Note 8, e vamos explicar, falei aí. Inclusive, nós estamos aqui, como você pode ver o cenário, no hotel, evento de lançamento oficial... O Redmi Note 8 e Note 8 Pro. É, e a gente teve a oportunidade até de ver lá o... Sim, sim, o Mix Alpha, vou deixar um take aí pra vocês verem, só pra assistir o gostinho. Mas enfim, deixa o like no vídeo, por favor, deixa o like, inscreva-se no canal pra você já é novo, tá bom? Então, vamos falar justamente do que eu coloquei nesse título aí. Por que o Redmi Note 8 não vai vender tanto, se comparado ao modelo anterior que vendeu e ainda vende absurdos, cara? Quem tem o Redmi Note 7 sabe muito bem que o aparelho é sensacional. Mas hoje, se você quer comprar um aparelho, ah, eu tenho um celular quebrado, mas quero comprar um Xiaomi. Qual que eu vou comprar? Vai ser o Redmi Note 8 ou já tem a opção melhor do que ele no mercado? Principalmente quem tem o Redmi Note 7, né? Você acha? Eu acho assim, talvez o Redmi Note 8 não venda tanto quanto o Redmi Note 7, justamente por isso. Porque quem comprou o Redmi Note 7, uma boa parte da galera não tá disposta a sair do 7 pro 8. Sendo que a diferença... Tá, ganhou câmeras. Assim, ganhou câmeras a mais. Ganhou a câmera wide e a câmera macro. A câmera macro, mas se o cara realmente não usa aquilo, não tem pretensão de estar usando até apesar daquilo, não vale tanto a pena. É porque, eu até falei no meu vídeo que eu fiz do Redmi Note 8, se você tampa a câmera macro e a câmera wide, ele tem o mesmo sensor do Redmi Note 7. A qualidade vai ser basicamente a mesma. Na frontal, na traseira. Na frontal é a mesma. Agora... A tela é muito parecida, é quase dentro. Sim, é mais quanto a possibilidade. O Redmi Note 8 você tem câmera wide e câmera macro, aí acabou. Agora, também ligando ao ponto de que eu tenho uma grana X, até mesmo porque o preço do Note 8 e do Note 7 tá quase a mesma coisa, a diferença é de R$50. Você considerando a Amazon, né? É. Você considerando o preço de Amazon. Exatamente. O preço oficial é um pouco mais caro. É, enfim, eu vou deixar links de preços aí na descrição para vocês verem. Mas vamos lá, veja bem. A diferença de preço do Note 8 para o Note 7 é R$50, cara. Sim, sim. E sem sombra de dúvida, se você não tem nenhum Note 7, até se você tiver um Note 6 Pro, já compensa você pegar o Note 8 e pagar essa diferença. Já pula para o Note 8, você não vai comprar o 7. Se você paga R$100, R$50 a mais para ter um upgrade de câmeras, né, no Note 8, com essas duas câmeras, vale a pena. Câmera wide, nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já peguei meu aparelho, no caso, o que eu tenho usado no momento é o Zenfone 6, e ele tem uma câmera wide, né? Você também, você sempre usa a câmera wide, ela ajuda muito. É uma câmera bem versátil, né, você está ali querendo tirar foto de uma coisa, caramba, não consigo me afastar, tal, aí você mudou para a wide. Às vezes você quer tirar uma foto também, assim, do seu braço, às vezes não é suficiente para pegar todo mundo, você muda para a wide, ela enxerga um muito, muito maior, um ângulo muito maior. Agora tem um porém, por que a gente acha que ele não vai vender tanto, Note 7, muita gente já tem, não vai comprar o Note 8? Agora também tem outro fato, tem concorrência para o Note 8, e assim, a maioria das pessoas hoje que querem comprar um Xiaomi, vê logo o primeiro, por que a Xiaomi bombou no Brasil? Câmera, ah, a câmera faz foto tão boa quanto o iPhone, não é caro, aí bombou. E no Note 8, a gente tem um concorrente da própria Xiaomi, que tem as câmeras melhores, às vezes, por exemplo, o sensor wide é melhor e a câmera frontal é melhor, o sensor principal traseiro, você testou, né? A gente está falando, ninguém nada, ninguém menos, do Xiaomi Mi A3. É, o Mi A3, o Mi A3 que é polêmico, é um aparelho polêmico, por ter a tela, não ter uma tela Full HD. Somente HD. Somente HD, mas é AMOLED. É AMOLED. Aí fica aquelas cores mais bonitas, aquelas cores mais viradas. Eu vou deixar aí um take para vocês, do Note 8 e do Mi A3 lá da lado, para vocês verem, eu coloquei no mesmo aplicativo que foi na Play Store. Abri, até alterei a posição deles, né? E, cara, dá para ver que o Mi A3 tem uma tela muito com mais nítice, né? Você vê que ela brilha mais. Outra coisa também, o processador é o mesmo. É o mesmo. A bateria é basicamente a mesma. O que vai diferenciar muito eles, o sistema operacional é totalmente diferente. Para quem gosta daquele Android puro, aquele Android One, sabe aquele Android da Motorola? Android de Moto G. Lembra o Android da Motorola? Então, é basicamente aquele Android que você vai ter no Mi A3. E o Redmi Note 8, não. Tem a MIUI, que é uma interface totalmente personalizada pela Xiaomi, que a galera curte demais. A gente mesmo curte muito, porque tem muitas funções. É inteligente demais. É muito mais rápida. Eu acho ela muito mais ágil. E ela é mais econômica. Mais econômica. Em bateria. O Mi A3 tendo um display AMOLED, sem Nutella HD. Ele tem praticamente o mesmo consumo e se tiver alguma diferença, o Note 8 ainda consegue às vezes ser superior. Eu fiz o teste dos dois, 100%. Botei para reprodasso de vídeo, um brilho no máximo e tal. O Redmi Note 8 descarregou um pouquinho mais lento, coisa mínima, mas descarregou. Em questão de minutos, né? E olha que a bateria do Mi A3 é 30 mAh. Tá vendo que 30 não tá muito? E tem AMOLED. Ou seja, a única explicação que tem para o Note 8 ser tão boa, não tão boa, mas ser um pouquinho melhor de bateria, é o fato da MIUI, tá? Então a MIUI é top. Agora, eu fiz um vídeo no canal de uma semana com o Mi A3. E nesse tempo eu estava usando o P30 Pro. Então eu saí do P30 Pro e fui para o Mi A3. E sem contar que, meu amigo, eu poderia usar de boa o aparelho sem nenhum problema. Até mesmo porque uma coisa que eu gostei muito dele foi a câmera frontal. Meu amigo, que câmera frontal boa! É uma liquidez muito boa, né? 32 megapixels, você coloca ali o Google Câmera, eu até fiz um vídeo no canal também. As fotos ficam impecáveis, cara. Sim, sim, de fato. Dá uma pisa no Note 8. Eu comparei os dois, né? Acho que quando a galera estiver assistindo esse vídeo, talvez não, mas eu vou ter liberado o comparativo e a câmera frontal é onde você diz. Minha presença nova, velho. A diferença é que é perceptível. Mas lógico, se você for uma pessoa muito cri-cri, para uma pessoa que não liga muito para isso, porque tem gente que não liga tanto para a câmera. Talvez nem perceba tanta diferença assim. A gente está falando que a gente tem o olho mais apurado, né? É, a gente testa muito e sempre está de olho ali. E outra coisa, a câmera wide do Mi A3 é melhor. Agora, o sensor principal traseiro, o Mi A3 tem um sensor Sony, que é o IMX, vai estar aí na tela para vocês. Acho que é o 582. É muito bom. É um sensor muito bom para gravar vídeo, para tirar foto. Em ambiente bem iluminado, em ambiente pouco iluminado. E já o Note 8, ele tem um sensor da Samsung, que é bom, muito bom. Nossa, tão bom que a Xiaomi decidiu repetir, que era do Note 7 e colocou no Note 8. E acertou. E acertou, ele não. E, vou deixar até umas fotos aí rodando. Em alguns momentos, parece que o Note 8 é mais nítido. Agora tem que colocar na balança. Ou você vai querer a MIUI, se você já é acostumado com o Xiaomi. E uma tela Full HD. É, ou se você, por exemplo, muita gente que eu conheço, que tinha um Moto G e comprou um Xiaomi, não gostou tanto, porque já era muito acostumado com o Moto G. Nos primeiros dias, geralmente. No começo, o cara se ganha. É, mas muita gente acabou desistindo e comprando um Android puro. O Mi A2 Lite, o Mi A2. E agora, a bola da vez, o Mi A3. Mi A3, é isso mesmo. Agora é o seguinte. Quem vai optar por Mi A3? Quem vai optar por Redmi Note 7? Porque a bola da vez, os aparelhos do momento são esses. Se você for comprar um aparelho na faixa de R$1.000 a R$1.100, pelo menos na Amazon, nesse site assim, que a gente costuma recomendar, você vai ficar entre esses dois modelos. Note 8 e Mi A3. Tem mais algum? Assim, da Xiaomi não, né? Porque o Redmi Note 7 tá saindo de linha. O Mi A8 Lite já saiu. Já saiu. Então, digamos que só tá os dois ali nesse quadro de R$1.000. Então, só tem esses dois, praticamente. Então, quem vai querer o Mi A3? Alguém que quer focar em câmera. Principalmente câmera frontal. É, justamente. Em câmera frontal. E quem quer uma tela com mais brilho. Se você, por exemplo, tem muita gente que passa o dia inteiro no sol ali. É, debaixo do sol. E a tela vai fazer a diferença no sol. Assim, a gente testando, né? Debaixo de um teto e tal. Beleza. Agora, você sai por sol, meu amigo. Você sente a diferença do AMOLED. A tela LCD, que no caso do Redmi Note 8, ela acaba refletindo mais, né? Sim, o AMOLED não. O AMOLED fixa. E é top. Aí, então. Quem vai querer o Redmi Note 8? Uma pessoa que quer a MIUI, né? Que já está acostumado. Quer mais câmeras, né? Que é a câmera macro. É, tem a câmera macro. Que, para ser bem sincero, eu acho que o cara usa uma vez perdido. É, é verdade. Pois é. E também a bateria, né? Que é um pouquinho melhor. E só. Tem que ver. Tem que ver. Assim, você escolheria qual? Cara, é muito difícil. No comparativo, para mim, chegar numa conclusão, realmente foi muito difícil. Tive que pegar vários, vários pontos para ver quem ali se saia melhor. Eu, eu escolheria o Redmi Note 8. Pela tela Full HD, que para jogar, apesar da tela do Mi A3 ser mais brilhosa, ter cores mais vivas, acaba tendo um serrelhadozinho. Não sei se você já percebeu. Sim, e outra. Para ler. Tem alguns games que, quando você joga no Redmi Note 8, vai parecer que está rodando melhor. Por quê? Por conta da compatibilidade do Full HD ser melhor. Porque o game, ele é projetado para rodar em tela Full HD. Aí, se você roda em uma tela HD, vai meio que forçar. Comprime ali. Isso. Aí, então, eu vou até deixar uns textos para vocês, comparando lado a lado. Às vezes, parece que o Redmi Note 8 está rodando melhor o jogo. Sim. É, justamente. É estranho. É como eu disse. Foi algum... Eu tive que pegar vários pontos para entender o porquê eu escolheria o Redmi Note 8. Mas é bem difícil. É uma escolha realmente bem difícil. Mas, quando eu vejo a Mi... No meu caso, né? Isso é uma questão particular. A MIUI. O Android One, Redmi Note 8. Pois é, isso aí. Agora, se você prefere uma tela AMOLED e uma câmera superior, o Mi A3 vai estar aí, tá? Tanto é que, em alguns momentos, eu testei o Note 8 e testei o Mi A3. Eu posso preferir o Mi A3 que vai ter tela AMOLED. Sim, sim. Que, nossa, se eu não jogo muito, né? Não vou exercer muito a capacidade ali do aparelho jogando. Que roda muito bem também. Que roda bem. Não vai travar praticamente. Eu vou ter um desempenho sensacional com a tela, sendo AMOLED. Então, tem que colocar. Aí, você pode comentar aí no vídeo. Ah, vi o vídeo e não decidi em nada. É porque você tem que ver, meu amigo. Pega uma caneta, anota aí. Como é o seu dia? Eu passo o dia fora de casa, passo no sol escaldante, mal tenho tempo de jogar alguma coisa. Mi A3 é uma boa opção. Sim, sim. Aí, por exemplo, se você está estudando e quer ler ali um slide, você vai perceber que o Note 8 é melhor para isso, porque a tela é Full HD. Sim, sim. Então, fica nesse meu dilema, né? Mas, assim, eu sei, eu já deduzo que a maioria das pessoas vão comprar o Note 8. Sim, sim. Por conta da MIUI. Só isso. Morreu. Pronto. Morreu. Porque, digamos que o Redmi Note 8, ele é Xiaomi. O Mi A3, ele tem o nome de Xiaomi, mas quando você vê os estrelos, você dizem isso aqui é Motorola. É, justamente. Isso aqui é muito parecido, cara. Muito parecido. Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo, tá? Espero que a gente tenha tirado muitas dúvidas de você. Se inscreva no canal do Gesiel, no canal aqui também, se você for novo. Não esquece de deixar o like. E vai rolar um vídeo no canal do Gesiel também, que eu gravei com ele. Dá uma olhada aí, eu vou tentar deixar nos cards também para você dar uma olhada, beleza? E detalhe, para você ver a questão de preço dos aparelhos, para vocês terem a noção de como é exatamente a mesma coisa, vamos deixar os links aí. E para vocês verem o quão difícil é o canal chegar e dizer. compre esse. Não dá para a gente falar isso. Realmente é como o Jesse disse. Você tem que ver exatamente o que você tem que, você prioriza. Como é o seu dia a dia, né? Câmera frontal, se é tela Full HD, se é isso, se é aquilo, todos esses detalhes. Os dois tem câmera muito boa, porque quando a gente pega aquele famoso e ótimo Google câmera, as fotos saem muito boas. E os dois pegam Google câmera, o aplicativo. Os dois pegam, né? Se um não pegar, se por exemplo, o Note 8 Pro já não pega. É que tem um processador. Por enquanto não pega, então a gente até fica com o pé atrás assim. É, então é vantagem para o Note 8 também, ter a compatibilidade com o Google câmera, a frontal, o site top, a traseira também. E enfim, né? Já estamos conversando de novo e o vídeo já está encerrando. É muita conversa, mas enfim, espero que vocês tenham curtido. Deixa um like. Até a próxima. E valeu. Tchau! Leandro, é o seguinte, você vai pegar, você vai cortar o vídeo aqui, ó. É, aí corta a minha cabeça também. Como está em 4K, você pode botar aqui e aí deixa só a voz do Gerson. Bora, bora. Esse é o final do vídeo, o Meirelles vai cortar, o Meirelles é o editor. Galera, comenta aí embaixo, Meirelles diminui a cabeça do Gerson na edição. Não vai dar. É, não tem problema, o programa não consegue fazer isso. Não vai dar nada. Não tem, não tem, macho. Eu vou acabar o vídeo. Não, não tem problema.